Ó o Brucinho no chat, o Brucinho que tá rico, tá? Cês tão falando de mim, mas eu fiquei sabendo que o Brucinho já tirou um apartamento com a porra do peixe, caralho. Rapaziada, cês tão... É o Baiacu, é o Baiacu. É Baiacu? Porra de Baiacu do caralho, o Brucinho ganhou um apartamento no jogo do peixe, na rinha de Baiacu. Esse cara nunca mais abriu live? Que porra de live, mano? Pra que que ele quer abrir live? Sabe? Bota a porra dos Baiacu pra brigar e ganhando dinheiro virado do caralho. É rinha de Baiacu, rapaziada. O Brucinho acabou de pegar um apartamento novo aí, mano. Bizarro, bizarro. Que situação, velho. Ezinha, não queria falar isso não, mas eu acho que eu vou ter que lançar um Baiacu, hein, mano? Ai. Puta que pariu, cara. Ai. Antigamente, antigamente o que rolava, eu não sei se isso aí era cultura aí na cidade de vocês, rapaz, mas lá em Recife a galera tinha um bagulho de querer criar aqueles peixe beta, tá ligado? Peixe beta? Você conhece eles ou não? Não, não. Peixe beta, mano, é um peixe que ele vai se abrindo assim, ficando bonitão, tá ligado? Só que ele é muito agressivo, cara. E a galera botava os peixe beta pra brigar. Em Recife o que mais tinha era isso, era rinha de peixe. Agora, quem imaginar que 20 anos depois ia ter os caras ficando ricos com essa porra de rinha de peixe? Olha que doideira. Eu vi os caras jogando um de helicóptero lá, avião, sei lá, mano. O Tim? Não. O Tim tá em todos, tá? O Tim, rapaziada, tá em jogo de planta, jogo de peixe, jogo de helicóptero. O Tim aí que vai chegar na tropinha cheio dos... dos dinheiro. Já vai chegar rico. O cara tá em todos os joguinhos que dão dinheiro. Caralho. Qual é a safe bet? Meu mano, a safe bet que tá tendo é esperar o draft e a gente entrar depois, tá? Por enquanto... É, tá pegado, né? 1x1. É, por enquanto tá 1x1 e tá pegado. O Tim? N.F. Tim, rapaziada. Eu vou começar a chamar ele de N.F. Tim, tá? Ele tá em todos os jogos N.F.T. Todos os jogos N.F.T. O Tim tá em todos. Perdeira, tá? O cara falou, baiano, tinha aquário feito para os peixes ficarem se encarando. Depois tirava o vidrinho. Eu lembro disso, mano. Era o peixe beta, rapaziada. Deixa eu botar aqui pra galera que não conhece. Peixe beta. Isso daqui, mano, lá em Recife era muito, muito normal. Era esse peixe aqui. Ele ficava bonitão, tá ligado? E ele... Porra, brigava pra caralho esse peixe, tá? Brigava pra caralho? Um peixe agressivo, né, mano? Showmer que tá rezando. Rinha de peixe rolava desde os anos 90. É, é. É. Rinha de peixe sempre teve, mano. Agora que ia ter gente ficando rico com isso, ninguém ia imaginar, né? Olha lá os peixes, olha lá. Esse daqui, ó. Peixe beta. Eu já tive um só. Os meus não brigavam, não. Só ficava no aquário mesmo. Bonito demais, ó. Olha que coisa linda. Caralho. Bonitão, mano. E agora... Agora tem aí o rei da rinha de Baiacu, né, rapaz? Que é o Brucer. É o Brucer. Puta que pariu. Caralho, olha a última vez que o Brucer fez live. Denúncia do Nicoloff. 11 de dezembro foi a última live do Brucer. Foi o dia que ele começou a jogar o Baiacu? É, foi no dia que ele lançou o Baiacu. Depois que ele viu os Baiacu brigando e o dinheiro caindo na conta, ele nunca mais quis saber de live. Caralho, velho. Agora é só rinha de Baiacu.